Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O Rio Grande do Sul está perto de concluir a colheita do arroz da safra 2016-2017, faltando apenas cerca de 12.500 hectares, conforme levantamento do IRGA divulgado na quinta-feira, 11 de maio. Segundo dados do último levantamento, a região mais adiantada é a fronteira oeste, que já concluiu 99,7% da área semeada, de um total de 320.800 hectares. A região sul segue liderando em produtividade, com 8.500 quilos por hectare. Os dados são da seção de política setorial do IRGA, a partir de informações fornecidas pela Divisão e Núcleo de Assistência Técnica e Extensão Rural.